Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A nova data das eleições já foi definida. Vai ser no dia 15 de novembro e os trâmites legais já estão ocorrendo e você eleitor precisa estar atento desde já. Iniciou hoje o prazo para a realização das convenções partidárias. É durante essa convenção que os partidos definem seus candidatos. E é aí que você eleitor vai saber de fato quem são os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador de cada partido. E amanhã, dia 1º de setembro, inicia com a convenção do Partido Democracia Cristã, que tem como pré-candidato a prefeito o vereador Chico Preto. E no dia 6 de setembro é a vez do PCdoB, que lançou Marcelo Amil como pré-candidato a prefeito. E dia 8 o avante lança Davi Almeida como candidato a prefeito. No dia 12, três partidos vão realizar suas convenções. O PSTU, Patriota e o Novo. E no dia 13 é a vez do PT com o pré-candidato a prefeito, o deputado federal José Ricardo. A lista completa com os partidos que confirmaram a data até agora, você encontra na matéria abaixo. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias.